Olá, está começando aqui pela TVL o resumo da semana, as principais notícias da Câmara de Vereadores de Blumenau, você confere a partir de agora. A Câmara Mirim divulgou as escolas que vão participar do processo eleitoral para a escolha dos Vereadores Mirim de 2019. A partir de agora, os alunos dessas 31 escolas que aparecem aí na sua tela, eles já podem se inscrever, se candidatar para uma vaga de Vereador Mirim para o ano que vem. Lembrando que podem participar das eleições estudantes do sexto ao oitavo ano do ensino fundamental. O prazo das inscrições vai até o dia 14 de setembro. A eleição dos novos Vereadores Mirim será no dia 7 de novembro. Vereadores Mirim, por falar nesse assunto, estiveram reunidos nessa semana para mais uma sessão ordinária. Veja como foi. A reunião desta segunda-feira foi acompanhada de perto por alunos da Escola Básica Municipal Gustavo Richer e também por alunos do Colégio Bom Jesus. Os Vereadores Mirim utilizaram a tribuna para falar de assuntos de interesse da comunidade. A Vereadora Mirim, Isadora Tomil, falou sobre equidade. Eu quis repassar que às vezes a gente acha que a igualdade vai trazer as mesmas oportunidades para todas as pessoas. E a gente é diferente, a gente precisa ter cuidados diferentes. A gente precisa ter equidade inserida na sociedade para que todos tenham o mesmo direito. A importância e os cuidados que temos que ter com os idosos foi o tema abordado pela Vereadora Mirim, Laura Sumenzari. Na verdade, a mensagem é que hoje em dia tem muita violência contra os idosos. Eu quis passar a mensagem que, tipo, se a gente vê isso, a gente tem que denunciar, porque não é alguma coisa comum. São pessoas mais sábias que conviveram com a gente a nossa vida inteira, que ensinaram a gente tudo, que a gente deve respeitar. Eu ia passar essa informação, que eles devem ser respeitados e essa violência deve acabar. O Vereador Mirim, Vitor Augusto Dio, falou sobre o verdadeiro valor da família. É que muitas das vezes tem pessoas que, tipo, elas se acham rejeitadas, assim, elas não se tem aquele livre arbítrio dentro delas de fazer o que elas querem, porque elas pensam que elas não têm uma família em que apoiem. Hoje eu trouxe esse tema para, tipo, dar uma confiança às pessoas que ainda elas têm alguém para ajudar, para elas confiar na família, né? A Vereadora Mirim, Rainara de Moraes, trouxe o tema Karatê. Eu quis repassar que o Karatê é uma forma que demonstra o caráter, a disciplina e a gente não usa armas de combate, a gente usa o nosso corpo para se defender e muita gente acha que para se defender tem que ter arma e isso não é a verdade, não é a realidade. Nas votações, os pequenos parlamentares analisaram e aprovaram oito requerimentos. A próxima reunião será uma sessão itinerante que vai acontecer na Escola Básica Municipal Gustavo Richard, no dia 10 de setembro, a partir das 15 horas. A comunidade participa de ação social e feira de saúde no bairro Glória. Devido ao número de pessoas depressivas e o crescimento de tentativas de suicídio, voluntários da Igreja Adventista, outras instituições e órgãos públicos realizarão uma ação social em prol da vida. O evento aconteceu no último final de semana no bairro Garcia. Nossa intenção não é só ser uma igreja para se reunir para fazer culto, mas ela tem um papel social aqui no bairro e por isso a gente está desenvolvendo esse evento aqui para toda a comunidade. O evento então é desenvolvido pela Igreja Adventista em parceria com órgãos públicos também. Isso, em um primeiro momento a gente tem alguns escritórios particulares, por exemplo, da advocacia que estão fazendo atendimento jurídico, psicólogos, também a prefeitura com o PROCON móvel e além da própria igreja desenvolvendo o seu projeto social aqui do Quebrando o Silêncio, que é com relação à prevenção do suicídio e a feira de saúde que a gente desenvolve aqui com a comunidade também. Essa ação faz parte do projeto Quebrando o Silêncio, iniciativa da Igreja Adventista que realiza anualmente campanhas de combate à violência e sobrevalorização da vida. A campanha do Quebrando o Silêncio é desenvolvida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia nos países da América do Sul. Envolve Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Peru, entre outros. O objetivo dela é alertar a população com relação ao abuso e também à violência doméstica. Se sabe hoje que, infelizmente, muitas pessoas são agredidas nas suas próprias casas, nos seus próprios lares, principalmente mulheres, crianças e idosos. E são barradas pelo medo para exteriorizar isso. Vida Saudável é o foco de orientações do evento, com mais de 20 atividades para visitantes, entre crianças ou adultos. Mas o que vale destacar é que a prevenção ainda é o melhor remédio. Melhor a alimentação, fazer mais atividade física, ingerir mais líquidos, repousar. São essas medicações naturais. A gente fixa bem nessa questão de prevenção e promoção da saúde. Seria prevenir as possíveis doenças, que as pessoas chegam aqui que têm uma possibilidade talvez um pouquinho maior. E nesse sentido de um estilo de vida mais saudável, mais natural possível, que são os remédios naturais. Quem passou pela ação social teve acesso a materiais impressos de conscientização e médicos para tirar dúvidas e orientar quem precisasse. Vereador Elmir Vieira passou pelo local representando o Legislativo. Outras ações, além da feira de saúde comunitária, também ocorreram de forma simultânea no local. Entre elas, doação de roupas e calçados, corte de cabelo, atendimento do Procon Móvel, massagem relaxante e atrações para o público infantil, cama elástica e pintura facial e pipoca para todos. Um evento de integração e conhecimento. Uma preocupação em informar e orientar o próximo. Essa questão do quebrando do silêncio e da prevenção do suicídio, informação é o fundamental. Então aqui a gente tenta fazer um trabalho de informar. Claro que cada um tem uma personalidade, tem algumas tendências que a gente já adquire geneticamente ou vamos adquirindo com os anos, mas no sentido de informar. A questão da depressão, ansiedade, trabalhar nesse sentido. A população é alertada sobre os malefícios do cigarro. A ação fez as pessoas trocarem nicotina por vitamina. O Dia Nacional de Combate ao Fumo é celebrado anualmente em 29 de agosto. A proposta principal desta data é conscientizar a população sobre os malefícios que o tabaco pode causar. Na realidade, nós trabalhamos aqui com a rede, ou seja, com a saúde, a educação, o assistente social. E esse é só um dia que nós estamos promovendo, mas o nosso trabalho é contínuo. Junto aos CRAS, junto aos postos de saúde, ao DSF, junto à rede municipal, principalmente conscientizar a juventude do malefício que é o cigarro, que é o narguilé, que é o vício, que é o fumo. Porque a sua juventude vai de água abaixo se continuar a fumar, continuar a usar esse tipo de vício, porque vai causar câncer e é notório que causa câncer, é notório que faz mal à saúde. Então nós estamos conscientizando cada dia mais as pessoas a olharem mais para o seu corpo, ter uma vida natural. Por isso, nesse dia, nós estamos promovendo, todos os anos nós fizemos isso, é o troque a nicotina por uma vitamina. Em Blumenau, além das apresentações culturais, a campanha Troque Nicotina por Vitamina ganhou o reforço de voluntários, grupos de ações sociais e alunos do ensino fundamental. A nossa ideia é incentivar as pessoas a largarem o vício de fumar, porque traz muitos prejuízos à saúde. A gente está trocando nicotina por vitamina, então as pessoas vão chegando e a gente vai acomodando elas e mostrando os prejuízos do fumo. É muito legal essa iniciativa que a nossa escola toma, porque a gente sabe quantas pessoas sofrem por isso, o que acontece hoje no dia a dia. E, bom, como tem muita coisa acontecendo, que o cigarro traz mais malefícios, porque a gente começa a se envolver com droga, a gente quer tentar evitar isso, a gente quer uma sociedade melhor, uma sociedade mais saudável. E a gente fica muito feliz por tomar essa iniciativa. O tabaco está relacionado a mais de 50 doenças que podem levar até a morte. No dia de combate ao fumo, Blumenau fez a sua parte com a campanha Troque Nicotina por Vitamina. O fumante entrega o cigarro e, em troca, recebe fruta. Faz muito tempo que eu fumo cigarro e quero deixar menos de fumar. Trocar a nicotina por vitamina. É, isso mesmo. Melhor a fruta do que o cigarro. Melhor a fruta do que o cigarro, né? Mil vezes. Mas como é que você vai se convencer disso? Ah, eu não sei, né? O tempo vai dizer. Deixar de fumar pode até ser um desafio, mas tem muita gente que abandonou o cigarro e venceu a luta contra o fumo. Olha, aí eu fumei desde os 15, faz o quê? Uns 8 que eu parei, daí voltei de novo. Aí fumei, eu acho que uns 6 meses e parei. Como é que é sem o cigarro? Ah, uma maravilha. E veja agora os destaques da sessão ordinária e das comissões aqui da Câmara. A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça analisou quatro proposições na manhã desta terça-feira. Três projetos foram encaminhados para análise jurídica e um ficou pendente. O projeto de lei 1813 foi o destaque da reunião. Tem um projeto de autoria do vereador Gilson que procura avanços acerca da Mielo Meningocelli, um assunto que vem sendo muito debatido aqui nessa casa. Essa casa tem sido muito sensível às discussões da inclusão como um todo, destacando até o setembro branco que se inicia agora. E veio para parecer jurídico, na verdade, que é avançar em relação a algumas políticas públicas de saúde do executivo em relação à situação específica da Mielo Meningocelli. Então, vem o parecer agora para que seja avaliado se não traz custos diretos ou indiretos, a questão da constitucionalidade. E caso não seja passado aqui, há outras formas também de procurar o avanço, através de indicações, de projetos, enfim. Mas é um impulso interessante que é trazido aqui pelo vereador Gilson. Então, hoje, na verdade, foi encaminhado para o parecer. Esse parecer vem na próxima sessão e aí na próxima sessão, com o parecer em mãos, a gente faz, na verdade, a votação da destinação desse projeto. Logo depois, ocorreu a sessão ordinária. Utilizando a Tribuna Livre, Tiago Duve, vice-coordenador do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, convidou todos os parlamentares para participarem do Setembro Branco, da inclusão. A proposta é que a gente estimule os vereadores, estimule a comunidade a participar das atividades do Setembro Branco e também as atividades que o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ou o PED, está promovendo. A gente vai ter mais ou menos oito atividades aqui que envolvem o Setembro Branco, o mês da inclusão, e uma delas é o Blumenau Acessível, Nossa Diferença e Igualdade, que é uma proposta de fazer com que as pessoas normais, comuns, que têm boa mobilidade e tal, se sintam na pele de uma pessoa com deficiência, se sintam na pele de um cadeirante, de um deficiente visual. Como que é isso? A gente vai promover isso no dia 9 de setembro, domingo, na Rota de Lazer, das 9 às 15 horas, e qualquer pessoa, qualquer município vai ser convidado a participar. Ainda durante a sessão ordinária, os parlamentares analisaram 12 requerimentos e 5 projetos de lei. Destaque para análise do projeto de lei complementar 1807, que trata da criação do Comitê das Relações Internacionais. Blumenau, desde a sua fundação, ou melhor, desde a fundação da colônia do doutor Blumenau, já promovia relações internacionais. Nós tivemos aqui em Blumenau um cônsul honorário da Prússia, que era o Vitor Gertner, que logo depois foi o primeiro cônsul honorário da Alemanha em Blumenau. Já no ano de 1871, o ano da fundação da Alemanha. E ao longo dos anos, o município foi fazendo relações internacionais de formas esporádicas, sem uma política. Então, nós criamos este anteprojeto, ao lado dos consulados, ao lado das organizações que promovem relação internacional aqui no município de Blumenau, e criamos uma política municipal de relação internacional e um comitê ligado à Fundação Cultural para que possa estabelecer e manter relações internacionais pelo município de Blumenau. Outro projeto de lei aprovado foi o 7.696, que cria a Rota Gastronômica de Blumenau. Foi apresentado aqui na Câmara de Vereadores uma emenda proposta pelo vereador Bruno Cunha de renominação da Via Gastronômica para a Rota Gastronômica em função de uma solicitação de um empresário aqui da cidade em função da proximidade do nome de via com vila. Dessa forma, o vereador Bruno Cunha apresentou a emenda e a Câmara de Vereadores aprovou de forma unânime essa alteração. A próxima sessão ordinária será quinta-feira, às 9 horas, no Plenário. Resumo da semana, faz uma rápida pausa, a gente volta daqui a pouco. Adjetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. A Câmara vai analisar o veto do Executivo ao projeto de lei que torna obrigatório aqui em Blumenau a utilização de avisos sonoros ou vibratórios para o atendimento de pessoas com deficiência visual nos estabelecimentos públicos e privados que usam o sistema de senha para atendimento ao público. A proposta é a autoria do presidente aqui da Câmara, o vereador Marcos da Rosa e também do vereador Odemar Becker. Como a matéria foi vetada pelo Executivo, agora os parlamentares no plenário podem derrubar ou acatar o veto. Moradores do bairro Água Verde reivindicam mais segurança no trânsito. O problema é neste ponto da rua Freista, Nislauchete. Aqui os moradores reivindicam uma nova sinalização e uma faixa de segurança. Segundo eles, o fluxo de veículos é constante e as pessoas correm riscos ao atravessá-la. Primeiro é a faixa de pedestre para auxiliar as pessoas na travessia. E segundo lugar é a faixa quadriculada de acesso para atender atendimento nas duas ruas, que seria a Sabiá e a Rua Canário. Muito movimento aqui? Muito movimento. Principalmente nas horas de pica, 7h30, 11h30, hora do colégio e às 18h, na subida 5h30. Muito perigoso. O vereador Jovino Cardoso Neto foi chamado pelos moradores ao local. Ele conheceu o problema enfrentado pela comunidade. O parlamentar concordou com a reivindicação. Há uma intensa movimentação de veículos e acompanhamos aí as demandas, área residencial, comercial, industrial. E aí cabe também a atenção para o Partido Poder Público fazer a faixa elevada ou também pode ser a questão da faixa de pedestre. O que nós estamos cobrando é que tenha segurança para os moradores, para os usuários do comércio, bem como também uma faixa zebrada para que possa permitir o espaço livre para quem vai ter acesso à Rua Canário, a todo o loteamento, toda a extensão aqui dessa via tão importante. Durante a visita, o vereador Jovino recebeu um relatório dos pedidos já feitos pela comunidade ao poder público. Ele adiantou que vai encaminhar proposições ao Executivo, solicitando o atendimento da reivindicação da comunidade. Já houve uma solicitação da comunidade. A documentação entregue a mim, ela já está deliberada através da comunidade, o OK com protocolos. E agora eu vou reforçar isso via requerimento, tanto ofícios até a Câmara de Vereadores, que possamos aprovar e viabilizar as secretarias competentes para que elas possam, então, efetualmente, executar essa obra tão importante, que é uma coisa simples, mas importante para a sociedade, trazendo segurança não só para os veículos, mas também para os pedestres, para quem utiliza essa via, que faz a ligação tanto à Rua Canário, como também à questão do comércio local. A programação especial marca os 168 anos da fundação de Blumenau. Em 2 de setembro de 1850, a história de Blumenau começou a ganhar forma. Doutor Blumenau e outros colonizadores deixaram uma herança de histórias, costumes e tradições alemãs, que se unem a outras culturas e formam um povo alegre e batalhador. Hoje, com 350 mil habitantes, é uma jovem e bela senhora de 168 anos que acolhe, ensina e encanta muitas pessoas. Neste domingo, é seu aniversário, mas quem ganha presente é a população. A programação cultural e as atrações para o público já iniciam nesta sexta-feira. A partir das 7 horas da noite, com a entrega da Comenda do Mérito Cultural, Rose Gertner. Rose Gertner foi a primeira atriz na nossa cidade. Ela era casada com o sobrinho do doutor Blumenau. A sua casa hoje é a sede do Museu da Família Colonial. E 15 personalidades do nosso município serão homenageadas. Então, essa solenidade acontece às 7 horas da noite, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal, onde a comunidade é convidada a participar e prestigiar também os novos comendadores da cultura. As festividades seguem pela cidade durante o sábado, onde ocorre uma série de eventos gratuitos para toda a comunidade. A programação começa às 8 horas, com a abertura do Setembro Branco da Inclusão, na ponte Desembargador Pedro Silva, na Rua 15 de Novembro, próximo à Fundação Cultural. Às 9 horas, o Parque Ramiro Hidger terá atividades culturais e de recreação. No mesmo horário, na Vila Itopava, acontecerá o evento Movimenta e Arte Cultura, proporcionando ações e serviços gratuitos. As atividades acontecerão em frente à Sociedade Serrinha. Às 10 horas, iniciará uma das novidades deste ano da programação. O Parque Ramiro Hidger recebe o evento gratuito Aniversário Cultural, com shows e apresentações de diversos grupos e artistas de Blumenau, até às 22 horas. E no domingo, além do tradicional desfile na Rua 15 de Novembro, a partir das 9 horas e 30 minutos da manhã, com participação de instituições, estudantes e autoridades, tem outras festividades. À tarde, nós temos uma programação bastante diversificada. Também, neste ano, de forma inédita, nós teremos um desfile na Intendência, no distrito da Vila Itopava. Então, organizado por várias entidades, com apoio logístico, sempre com comando e animação principal do poder público, da Prefeitura Municipal, do gabinete do prefeito. Então, teremos aí esse desfile na Vila Itopava, com várias atividades culturais também, um corte de uma cuca de 168 metros, e apresentações culturais dentro dessa programação. O Blumenau tem mais uma edição do Festival de Cucas. Acompanhe. Um evento com a presença de autoridades e convidados marcou o lançamento do Blumenkuchen, o Festival Blumenauense da Cuca. A ideia é que as padarias e confeitarias comercializem cucas com preços especiais. A cuca alemã faz parte da cultura da cidade. A cuca é muito importante na nossa gastronomia, ela foi trazida pelos imigrantes europeus. Basicamente, ela era de farofa apenas, e com a imaginação do brasileiro, foram sendo incorporados outros componentes. Hoje temos aí diversos sabores. Mas a ideia é justamente promover essa iguaria gastronômica que nós temos, porque ela é muito importante para a nossa região. Quais são as regras desse festival? Nós convidamos os estabelecimentos participantes, eles não cobramos qualquer valor, eles são todos convidados, recebem o material publicitário, e é uma oportunidade as padarias e confeitarias a promoverem esse produto. E o retorno que nós temos é que, efetivamente, durante os outros eventos, nos outros anos, durante esse período, o consumo realmente aumenta bastante da cuca. Então, atingimos o objetivo, que é promover a cuca. A procura pelo festival este ano foi maior que o ano passado. Trinta estabelecimentos estão participando do evento. Mais um momento de nós divulgarmos esse doce, tão querido em Blumenau, tão querido no Brasil, porque a nossa cuca sai daqui para diversos lugares do Brasil. É uma oportunidade do nosso cliente comprar a cuca num preço especial, certo? Provar cucas de diversas padarias, são 30 padarias esse ano, ano passado foram 24, esse ano são 30 padarias participando, o que demonstra o sucesso do festival das cuca, do Blumencooking. Certo. E a ideia é colocar a cuca à disposição de todos nesses 30 estabelecimentos, é isso? Exatamente. No mínimo, dois sabores por dia estarão em promoção. Cada um vai fazer o seu sabor, cada um vai fazer o seu tamanho de cuca, cada um faz o seu preço, mas todo dia vai ter um preço especial em pelo menos dois sabores na cuca. Informações sobre as empresas participantes do festival podem ser adquiridas através do Facebook do Parque Vila Germânica. O Festival Blumenauense da Cuca faz parte da agenda de aniversário de Blumenau. É um evento marcante que nos dá a condição de fortalecer ainda mais uma dessas que é a nossa tradição da cidade que veio com os nossos imigrantes e que foi se aperfeiçoando em matéria de sabores, em matéria da nossa criatividade. Os nossos imigrantes alemães e italianos trouxeram essa tradição e nós aqui como cidade fomos aperfeiçoando. Mais esses dias e essas padarias vão poder fortalecer ainda mais aquilo que é uma marca da cidade, que é uma tradição da cidade, que é as nossas cucas. Entidades, empresas e personalidades são homenageadas pela Câmara. A Câmara de Vereadores entregou moções de louvor a personalidades da área médica e do direito, entidades sociais e para um grupo musical, em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade. A Associação Renal Vida, entidade filantrópica fundada há 15 anos, recebeu moção de louvor do vereador Iens Manta. Quero cumprimentar a todos aqueles que estão ali à frente, o doutor Humberto, também o doutor Roberto Benvenuti, bem como também a sua diretoria, que com certeza, juntamente com o Conselho Fiscal, com o seu Ercílius, bem como também com a doutora Denise, enfim, todos aqueles que lá trabalham, fazem com que nós não podíamos agora, em nenhum momento ficar aqui só assistindo e reconhecer os 15 anos brilhantemente realizados pela grande família Renal Vida. Muita gratidão, porque nós também recebemos muito da comunidade. A comunidade do Menal reconhece realmente o nosso trabalho. Nós temos essa obrigação de estar do lado da população. Esse nosso trabalho é um trabalho feito a muitas mãos, não é um trabalho feito por uma pessoa só, nem só por médicos, mas uma grande equipe que trabalha junto, com o mesmo objetivo, que é melhorar a vida dessas pessoas, essas pessoas doentes que precisam, que têm uma doença tão grave como uma doença renal, e que precisam de atenção. Já o professor universitário Roberto Diniz foi homenageado pelo vereador Ricardo Alba, pelos seus serviços prestados à comunidade acadêmica e sociedade blumenauense. O parlamentar Almir Vieira prestou homenagem ao médico Marcelo Lufiego, mais conhecido como Doutor Bonzinho. Após ter entregue um bilhete para uma paciente de dois anos, desejando melhoras e assinando como Doutor Bonzinho. O caso ficou conhecido em todo o Brasil. Quando eu dei a receita para a mãe, ela ficou olhando assim, meio, também quero. Então eu peguei um papel, e como a gente não vai entregar um papel em branco, é que nem o mágico pegar a cartola e dizer, agora não vou tirar nada. Então a gente tem que fazer a magia do ato comunicativo. Comunicativo, escrevi um bilhetinho, e a mãe se comoveu, colocou na internet. Tenho a alegria de dizer que eu mesmo vi o artigo sair em mais de 15 países pelo mundo, no Brasil, em mais de 200 veículos de comunicação. Nossa estimativa é que mais de 200 milhões de pessoas tenham visto a notícia. Um gesto simples, mas que repercutiu para o Brasil todo. E eu acho que é dessa forma que a gente tem que tratar as pessoas, com muito carinho, muito respeito. E foi o que ele fez. Um singelo bilhetinho para aquela criança, alegrou a criança e alegrou a mãe. Uma coisa simples. E eu acho que isso está faltando hoje no nosso país, está faltando na nossa sociedade. O grupo musical Eu e Minha Banda foi homenageado pelo vereador Silvio Zimmermann, em reconhecimento aos 15 anos em favor do entretenimento da sociedade blumenauense. O grupo é considerado um dos grandes nomes do pop rock catarinense. A banda é uma família, né? Somos irmãos, primos, se homenageados na nossa cidade natal. É maravilhoso. E no ano que a gente completa 15 anos de existência, então, 15 anos subindo aos palcos da cidade, da região, para trazer música, para trazer alegria, para a gente é maravilhoso. A Associação de Pais e Amigos dos Autistas, a AMA, recebeu moção de louvor do vereador Alexandre Matias. A AMA oferece tratamento especializado e apoio à inclusão escolar e social dos autistas. A presidente agradeceu a homenagem e destacou que ainda é uma entidade pequena, mas que todos estão em busca de atender mais e mais pessoas. Somos uma entidade nova, pouco conhecida, né? E a gente está fazendo todo um trabalho de acolhimento dos pais que acabam de receber um diagnóstico. Estamos agora começando também a oferecer tratamento do fonaudiólogo e de terapia ocupacional, que já era um projeto antigo da gente, um sonho muito antigo, mas é aquela coisa, né? Os primeiros anos é ajeitando a burocracia, descobrindo como fazer. Somos todos pais e pessoas envolvidas na causa. Não temos muita experiência, então a gente vai derrapando, vai indo, né? Mas agora sim, a gente está fazendo um trabalho bem bacana. É muito importante a gente chamar a atenção para os portadores de autismo aqui na cidade de Blumenau. Por isso, fiz questão de homenagear a AMA pela passagem dos seus cinco anos, para que a gente possa, mais uma vez, chamar a atenção para esse assunto. Eu tive a satisfação e a honra de poder fazer uma lei aqui no município de Blumenau, dando prioridade para os portadores de autismo nas agências bancárias, nas filas de supermercado e também no atendimento no setor público, da qual me enche de orgulho. E essa homenagem também é uma possibilidade a mais de a gente dar visibilidade para os autistas aqui na cidade de Blumenau. Para um rápido intervalo, o resumo da semana. Volta já! As formas de comunicação mudaram, porém, a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A Câmara definiu a agenda de atividades de setembro. Um dos destaques desse mês agora é a entrega da Comenda Municipal do Mérito Turístico Carlos Curtis Adrosny, marcada para o dia 27. Outra sessão solene para a entrega de moções honrosas acontece dia 13. Antes disso, dia 10, tem a segunda reunião itinerante dos vereadores mirins. E ainda, agora em setembro, a viagem dos pequenos parlamentares à Brasília, agendada para a terceira semana do mês. As sessões ordinárias e comissões aqui da Câmara continuam todas as terças e quintas-feiras pela manhã e ainda sem a transmissão da TVL devido ao período eleitoral. Empresa de iluminação de Blumenau recebe moção honrosa da Câmara. A empresa Blumenau Iluminação completou no dia 1º de agosto 40 anos de atividades. À medida em que as luminárias Blumenau, como era conhecida, se estabeleciam no mercado, aumentava a necessidade de produção. Com sede no bairro Passo Manso, a fábrica mantém tradição aliada à modernidade. O meu pai fundou a empresa há 40 anos atrás. Na época ele escolheu o nome de Blumenau, porque Blumenau nos acolheu muito bem há 45 anos atrás, nós quando viemos para cá. E ele começou a empresa junto com um dos meus irmãos. Logo em seguida eu entrei aqui, estou há 32 anos. E a gente tem muito orgulho de poder manter a empresa viva e reconhecida nacionalmente, porque não dizendo todo o Mercosul. A passagem dos 40 anos de atividades da empresa e a qualidade na fabricação de seus produtos rendeu homenagem do Legislativo. A moção de louvor em reconhecimento à história da Blumenau Iluminação foi entregue pelos vereadores Iens Mantal e Silvio Zimmermann aos gestores da empresa. Nós estamos há 168 anos produzindo produtos de alta qualidade. Não é diferente, através dessa grande família Pamplona, essa grande família da iluminação Blumenau. E nos orgulha, porque cada consumidor, em cada casa, tem um produto genuinamente blumenauense, que é aqui da iluminação Blumenau, quando começou, se chamava Luminárias. Em 1994, já essa empresa já recebia e sendo reconhecida nacionalmente. Isso nos orgulha. São mais de 200 colaboradores que aqui estão trabalhando. Eu acho que nós precisamos reconhecer pessoas, famílias, e essa aqui é um exemplo de que realmente família envolvida, com certeza, bons resultados também acontecem. Por isso, nós não podíamos estar aqui só olhando, só passando aqui no bairro Passo Manso e prestar esta homenagem em nome dos 15 vereadores e em nome de 350 mil habitantes que aqui residem na nossa querida cidade de Blumenau. O presidente da empresa Blumenau Iluminação, Renato Medeiros, agradeceu pela homenagem, reconhecimento da sociedade e também dos lojistas e dos consumidores. Para nós é fato de muito orgulho ser homenageado, ser lembrado pela Câmara nos 40 anos, quando a gente sabe que no Brasil a maioria das empresas não resiste ao terceiro ano, que não enche uma mão. E em Blumenau, especificamente, as empresas têm uma longevidade, aqui na nossa região é um pouco mais comum. Hoje nós temos um parque fabril montado aqui, temos uma filial na outra rua, importamos muita coisa da China, mas produzimos ainda 4 mil peças todo dia de luminária. Haja luminária para este Brasil, é um volume muito grande. E agradecer tanto ao Silvio, ao Yenz, e o Alexandre, pela lembrança, e o desafio continua. Todo dia, o mais importante, a gente sempre diz, para manter uma empresa há 40 anos, é gestão de pessoas. A gente, ninguém faz nada sozinho, precisamos de uma equipe forte, e gestão de pessoas é o nosso desafio. O custo do dinheiro, todo mundo sabe, é caro, é um momento complicado com essa economia, com esse dólar hoje, bateu 4,21, é preocupante, mas vamos para a frente. Quem fez 40 anos vai fazer mais, pode ter certeza. Ao falar da homenagem, o vereador Silvio Zimmermann destacou o desenvolvimento econômico e a trajetória empreendedora dos gestores da empresa. Eu tenho usado o meu mandato parlamentar para valorizar os empresários, os empreendedores, todos aqueles que geram renda, que geram emprego, os trabalhadores do município de Blumenau se sentem valorizados pelo meu mandato. E para mim é um prazer vir aqui com o vereador Orientes Mantal fazer esta homenagem, em meu nome, em nome do vereador Orientes, em nome do vereador Alexandre Matias, mas representando toda a sociedade blumenauense, parabenizando a empresa por fazer 40 anos e desejando que eles continuem fazendo muitos e muitos aniversários e promovendo o desenvolvimento econômico de Blumenau e da nossa região. Eles distribuem no Brasil todos os seus produtos, levando o nome da cidade de Blumenau. E é uma marca que leva trabalho, que leva determinação, que leva valores importantes para o desenvolvimento econômico. Nós temos muito orgulho em carregar o nome da cidade e nossos produtos para todo o Brasil e todo o México-Sul. É uma honra receber essa menção dos vereadores. Campanha aqui em Blumenau chama a atenção dos eleitores sobre a importância do voto consciente. O repórter Marco Jana tem as informações. Exato, meu caro Rodrigo Vieira. Esta campanha, encabeçada pela Câmara de Dirigentes Logistas aqui da cidade de Blumenau, terá início oficialmente amanhã, neste sábado, dia 1º de setembro. Está conosco o presidente da CDL, Hélio Roncalho. De onde surgiu essa ideia desta campanha, presidente? Essa campanha surgiu da necessidade de trabalhar com o nosso associado, levando para ele a importância do voto. Nós temos acompanhado pelas redes sociais, pela imprensa, a quantidade de votos brancos e nulos que estão sendo anunciados. E isso pode causar um grande estrago para o nosso país, para o nosso Estado e também para a nossa região. Então, a ideia, o que é? É levar para o associado, levar para o eleitor a importância dele escolher bem o seu candidato, trabalhar, fazer uma pesquisa para que ele vote consciente, para que ele participe mais da eleição, não somente como voto ou como a gente escuta muitas pessoas falando Ah, o dia da eleição é feriado. Não, não é feriado. É talvez um dia, dos dias mais importantes que você tem, onde você vai estar escolhendo, onde você vai estar dando uma procuração para uma pessoa que vai estar te representando, tanto no Estado como também na esfera federal. Como se dará essa campanha na prática? Bem, essa campanha nós desenvolvemos ela em mídias sociais, em outdos, ela inicia a colagem amanhã. E a ideia é levar, em rádios, é levar para o eleitor para que ele participe, para que ele tenha conhecimento, para que ele verifique se o candidato é ficha limpa, para saber se esse candidato que ele está, qual é o comprometimento dele, esse candidato já esteve na Assembleia, o que ele fez, o que ele fez lá na esfera federal, o que ele já fez no Senado, ele está comprometido com o país, ele está comprometido com o nosso Estado, ele está comprometido com a nossa região. Então, a ideia é levar cada vez mais essa consciência, para que o eleitor esteja consciente, sabendo em quem que ele vai votar. Ok, presidente. Obrigado pelas informações. Esta campanha ficará colocada à disposição da comunidade, também dos associados da Câmara de Dirigentes Logistas, durante todo o mês de setembro. Eram estas as informações. Voltamos com você, Rodrigo Vieira. A sessão solene da Câmara presta homenagem a pessoas e entidades pela campanha do Agosto Laranja, de conscientização da Mielo Meningocelli. A Câmara de Vereadores de Blumenau realizou uma sessão solene em comemoração ao Agosto Laranja. Instituído no ano passado pelo projeto aprovado no Legislativo, proposto pelo vereador professor Gilson de Souza, e subscrito pelos vereadores Alexandre Matias e Marcos da Rosa, o mês é dedicado à conscientização da Mielo Meningocelli. Em comemoração ao mês laranja, o Legislativo e a Associação de Amigos, Pais e Portadores de Mielo Meningocelli, a APPM, homenagearam algumas pessoas e entidades que têm contribuído com a causa e com a defesa dos direitos dos portadores da Mielo Meningocelli. O Agosto Laranja pegou na cidade, tanto é que a partir do ano que vem teremos para o Estado inteiro. Nós vamos agora, conseguimos esse ano levar para o Estado, Florianópolis lá, os nossos deputados vão aprovar e nós teremos Agosto Laranja o Estado inteiro. Vamos pintar o Estado inteiro de laranja no mês de agosto, ou seja, é uma lei que pegou, o Blumenauin se abraçou e nada mais do que justo no dia de hoje mostrar realmente tudo o que foi feito durante o agosto para mostrar sobre a Mielo Meningocelli, mas principalmente homenagear quem de fato contribui, quem de fato faz acontecer o Agosto Laranja. Muito importante que a gente leve as informações ao maior número possível de pessoas. E eu acredito que o Agosto Laranja vem justamente de encontro a isso, dando a publicidade necessária para que as pessoas saibam do que se trata essa patologia. E a noite de hoje em específico, uma noite de comemoração, de agradecimento, de reconhecimento. A PPM entregou aos 31 homenageados uma lembrança de reconhecimento pelos serviços prestados para a associação. É um momento de muita alegria para a nossa entidade de poder contar com essa plenária cheia, com os nossos apoiadores, com nossos associados, os familiares e com toda essa ajuda da comunidade, porque realmente o Agosto Laranja foi um mês alusivo em combate para ajudar a amenizar um pouquinho essa patologia que é a Mielo Meningocelli. Para os apoiadores voluntários que trabalham em prol da associação, a felicidade mesmo está em ver esses guerreiros de laranja superarem as dificuldades cada dia. Procuro ajudar da melhor forma possível, fazendo o meu trabalho, ajudando essas crianças a terem um pouco de independência, para conseguirem viver uma vida mais livre, mais independente dos seus pais, e que eles consigam trabalhar e viver da melhor maneira possível. Cada um de nós que se doar um pouquinho pelo bem da nossa sociedade ajuda a construir um futuro melhor. Nós estamos nesse mundo de passagem e tudo que a gente puder fazer para deixar um legado melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, é importante para a construção de um mundo mais humano, mais justo e mais igualitário. A presidente da APPM ressaltou que é importante a conscientização a respeito da causa, pois Mielo Meningocelli é considerada a segunda maior causa de deficiência motora infantil no Brasil. A Mielo Meningocelli é uma má formação na coluna, que já ocasiona, já antes da gestação, se ela não tomar o ácido fólico, é tipo 3 a 4 meses antes, mas isso com indicação médica, sabe? Tem que estar sempre bem dito isso. Então, ela não tomando isso, quando ela é engravida, já está lá, está lá do problema. Então, não tem como amenizar. Então, daí é esperar o nascimento e para ver o que acontece. Porque nenhuma Mielo é igual a outra. Uns caminham, conseguem caminhar com a muleta, com a ajuda de algum aparelho, outros são cadeirantes. E também temos agora a novidade também, que foi feita a primeira cirurgia intrauterina aqui em Blumenau, que a gente tem uma fé que isso vai amenizar bastante, vai diminuir as sequelas da Mielo Meningocelli. Os doutores que realizaram a primeira cirurgia para correção intrauterina de Mielo Meningocelli em Santa Catarina também foram homenageados e falaram a respeito do assunto. Eu tive um processo de formação em São Paulo e lá eu tive contato com essa cirurgia. Tive muita vontade de trazer isso para Blumenau, mas eu não encontrava, por enquanto, estrutura e capacidade de fazer isso aqui. O Charles veio da neurocirurgia de Florianópolis, mudou para Blumenau e me incentivou a gente a desenvolver isso aqui em Blumenau. Foi uma emoção muito grande, de ponto de vista pessoal e também técnico, em conjunto, corresponsável com o doutor Daniel, o colega obstetra, que está encabeçando esse projeto de tratamento fetal do Mielo Meningocelli, que a gente julga ser realmente o tratamento desejável para a maior parte das crianças que venham a ser cometidas. É um esforço conjunto, não só das duas equipes, da obstetriz e da neurocirurgia, como também do hospital, anestesiologia, para que a gente possa continuar proporcionando esse tratamento que a gente julga ser o mais indicado. Agora você acompanha os destaques de mais uma sessão ordinária aqui na Câmara. Na sessão ordinária desta quinta-feira, os parlamentares receberam na Tribuna Livre a coordenadora do Seja Digital, organização que auxilia os municípios a receber a TV digital. Nós viemos aqui apresentar a Seja Digital, explicar sobre esse momento histórico do desligamento do sinal analógico para o sinal digital e de que forma que os vereadores podem estar junto conosco dentro das comunidades, atendendo a população. Afinal, a gente faz esse trabalho de mobilização social e mais do que nunca, a gente conta com o apoio das parcerias e das pessoas que estão dentro das comunidades. E os vereadores estão aqui eleitos pela comunidade e para a comunidade. Então, nada mais justo do que apresentarmos este projeto, estarmos junto com eles para nos aliarmos e atendermos toda a população aqui de Blumenau. Nas votações, os parlamentares acataram o veto total do prefeito ao projeto de lei 1767 do vereador Ailton de Souza, que garantia a isenção de taxas e tributos municipais a microempresas e microempreendedores individuais que se instalassem no município. Foi acatado o veto do prefeito. O vereador tem que aceitar, eu acho que estamos aqui para tentar trazer o melhor para a cidade, mas se uma boa parte dos vereadores achou que não era o momento certo de trazer novas empresas à cidade, que elas pudessem gerar mais empregos e ter uma possibilidade de seis meses para pagar suas taxas, que está dentro da lei. Se acharam que porventura não é o ideal, eu vou a cato com certeza, eu acho que é importante, deixe o município de arrecadar, deixe de arrecadar. Mas, infelizmente, temos que seguir a vida e respeitar o que foi aprovado. Ainda durante a reunião, os parlamentares aprovaram o projeto de lei do Executivo que garante cortes de salários e gastos, visando o reajuste dos servidores municipais. O projeto trata da redução em 5% das funções gratificadas dos servidores da Prefeitura Municipal de Blumenau. E ele realmente vem na expectativa de economia de 2,5 milhões de reais, justamente de encontro a esse acordo que foi feito entre o Executivo Municipal e os servidores na última greve que aconteceu aqui no município, justamente para dar esse fôlego financeiro, para que a Prefeitura possa honrar os compromissos também do pagamento em dia dos salários dos servidores. Então, diante disso, também, através de um decreto do Prefeito Mário Hildebrand, vão reduzir em 5% os valores dos salários dos servidores em cargos comissionados e também do próprio salário do Prefeito Mário Hildebrand. A próxima sessão ordinária ocorrerá na terça-feira, às 9 da manhã, no Plenário. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse camarablu.sc.gov.br e as nossas redes sociais. O resumo da semana está ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, até a nossa próxima edição. E, claro, vamos também desejando parabéns à Blumenau pelos 168 anos de história. Nesse dia 2 de setembro, domingo, Blumenau está de aniversário. Parabéns a todos blumenauenses também. Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.